Ter vice-presidente de Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Zúlio Fernandes, Orçamentos do Estado, Kadatinen, neberretam a aprovação do seu Parlamento Nacional, no promulga o seu estado, valor bot, mas circula para a nação estrangeira, onde foi impacto negativo para a economia, reilaram. Também o governo precisa ralo político na estratégia nebedia, no tem que remoça a indústria doméstica, no oriente ao setor privado, Hireknebemak existe e areilaram, roditrava, circulação, ossã, baliur. Vice-presidente C.C.I.T.L., Zúlio Fernandes Satole Hirekne, banheira saibainaka para o programa Grande Intervista e estúdio do GEMEN, beboradili, semanane. Câmara de Comércio, Ré, o de ralo acessamento, mais ou menos cada tínio, orçamento do Estado, o Parlamento aprova, depois o presidente promulga, fazia que o Sônia, o Brasil, a total de rentabilidade, quando você identifica com o Zúlio em Balear, a mídia, a virada por volta de 843 milhões, o Sônia em Balear. Então, a parte da C.I. haré que a Toc, Se a gente tem que fazer a montagem do seu livro, a economia é muito maior. Então, o ensambio tem que trabalhar em 1843. O ensambio tem que trabalhar em 1843. a minha tarjeta se travou 51% automaticamente da economia para esse laudiar. Percentagem da economia Timor-Leste, nem de um por cento, nem do relatório Banco Central Timor-Leste, já tudo. Tanto a situação política, nem durante a laudiarai, não nos impactou com o sucesso do Covid-19. Equipa Cobertura, GMN.